. Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo sua participação e audiência no Agora, o programa da sua comunidade. Quero lembrar que os nossos telefones estão abertos para você. 3307-3951 e 3307-3952. E você ainda participa por meio do nosso número do WhatsApp, o 981-163529, por onde você envia sua sugestão de reportagem, o seu flagrante, a sua reclamação. Enquanto você participa conosco, Márcia Lasmar está pronta para trazer dica especial. Acompanhe. Pessoal, a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso. E a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente está falando de trigolino. Aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveita aí que tem a lista de compras do mês aí do supermercado e não deixa de incluir na lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio e tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca. São perfeitos para acabar com aquela fome de fim de tarde. E tem os wafers, que por si só já são incríveis e ainda dão um toque especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino. Pode procurar. Trigolino é tudo de bom. É de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia Lasmar. Neste momento o assunto é infraestrutura. Nós estamos recebendo nos estúdios do programa agora a secretária de Estado de Infraestrutura, Valdívia Alencar, que participa com a gente de uma entrevista especial. Secretária, bom dia. Seja bem-vinda ao programa. Bom dia, muito obrigada. Eu gostei bastante da sugestão da entrevista de hoje, especialmente porque além da gente falar aqui de obras de infraestrutura, é claro, por todo o Estado do Amazonas, a gente também comemora seis anos de uma mulher à frente de uma secretaria tão importante, na minha opinião, para o andamento do Estado. Seis anos ao longo da CEINFRA. Como é que a senhora traz para a gente essa informação, que não é só uma informação, mas é um legado também que se tem ao longo desses seis anos de administração na CEINFRA? Exatamente. Em 2009 eu fui nomeada, nessa data, 19 de agosto, secretária de Estado de Infraestrutura e de lá, hoje, eu estou completando esses seis anos. Foi um desafio muito grande, mas a gente foi ao pouco tomando o pé da situação. Uma secretaria muito grande, na época tinha quase 300 obras em andamento, com o corpo técnico um pouco desestimulado, aquelas pessoas que fazem parte do corpo técnico, que são os efetivos, já decepcionados com o sistema, já não com aquele gás que a gente precisa e com as pessoas, os funcionários que ocupam o carro comissionado, dando o seu melhor para fazer as coisas acontecerem. Então a gente entrou numa situação dessa, com o pessoal desmotivado e muitas obras para acontecerem. E a gente começou a implantar o programa, dando treinamento, dando curso, fazendo palestras, participando, envolvendo os profissionais, dizendo da importância deles no contexto de cada obra, de cada atividade desenvolvida dentro da CEINFRA. Então foi um processo lento e hoje eu percebo que está todo mundo motivado, todo mundo trabalhando, muitas pessoas treinadas, capacitadas. Nós temos hoje cerca de 400 contratos e que a gente tem, assim, um conhecimento muito grande. Cada pessoa no seu setor tomando conta da sua atribuição, cada um sabendo exatamente o que faz. E isso nos levou a permanecer todos esses seis anos à frente dessa secretaria, que é muito importante para o nosso Estado e, consequentemente, para o nosso país. Secretária, a senhora está à frente de uma secretaria tão importante? É algo que, na minha opinião, não se repete tanto pelo restante do país. A senhora é engenheira de formação, está há seis anos à frente de uma secretaria que chega a ser problemática porque há muita cobrança e, logicamente, o gestor de uma área como essa precisa, além de ter a habilidade de tocar as obras, gerir e mediar conflitos dentro de uma secretaria tão ampla, que tem tantas ramificações pelo interior do Estado devido às obras que desenvolve. E eu imagino que não tenha sido fácil. Ao longo dessa trajetória, quais obras a senhora destaca que tenham sido emblemáticas para esse período? Exatamente. O tempo foi passando, os contratos que estavam em andamento nós conseguimos ir entregando as obras, aí foram surgindo novos contratos, novas determinações do governo e nós íamos nos adequando e procurando sempre fazer o melhor e com o menor custo dentro da melhor técnica. Nós, a Secretaria de Infraestrutura, ela é dividida assim. Obras da capital e eu tenho uma equipe técnica para as obras da capital. E as obras do interior, que nós fazemos várias obras no interior do Estado, com a equipe técnica das obras para conduzir essas obras do interior do Estado. E isso vai trazendo todo um legado, um aprendizado. E hoje nós temos obras estruturantes no governo do Estado, como, por exemplo, a Vida das Flores, que a gente falou anteriormente, outro programa aqui. Está agora com o verão, com as licenças ambientais, com as desapropriações. Nós estamos conseguindo avançar. Semana passada eu estive lá, tinha para mais de 100 caçambas, mais de 80 equipamentos trabalhando. E isso tudo objeto de um trabalho de governo, onde foi selecionada uma empresa muito boa, com a capacidade técnica, com a capacidade financeira e disposta a se engajar no projeto de governo para fazer essa obra tão importante acontecer. No mesmo molde da Vida das Flores, nós temos a duplicação da M070, que também está em andamento. Nós já temos liberação por parte do órgão ambiental do IFAM até o quilômetro 26. Estamos contando com a expectativa de que até o final desse mês de agosto, o IFAM possa liberar até o quilômetro 35, onde nós vamos trabalhar as duas pontes, a do Ariaú e a ponte do Miriti. Vamos fazer essa duplicação, aproveitando no máximo o verão, para que a gente possa cumprir o cronograma de dois anos. Uma parte da estrada a gente entregar agora, outra metade da estrada entregar no próximo final do verão, do próximo ano. E a gente vai conduzindo. Tem as obras do Anel Sul, as obras do Anel Leste, são todas essas obras estruturantes, são grandes desafios, porque nós temos as questões ambientais, as questões de desapropriações, as questões do nosso período curto de verão. E são desafios que a gente tem que montar uma equipe boa, competente, e dar o suporte necessário para que a obra possa caminhar. Vendo também os recursos, para que não falte recurso para a empresa, porque na hora que a empresa vê que fica insegura por falta de recurso, ela já começa a dar uma puxada de freio de mão, diminuindo equipamento, diminuindo as pessoas, já não faz aquele esforço de virar até um pouco ou até mais tarde. Mas nós temos visto essa questão, sob uma visão muito ampla, para que as coisas aconteçam e uma coisa não atrapalhe a outra. A senhora está falando de obras estruturantes, eu acredito que essas obras são de grande importância, e são as obras que a população lembra mais, principalmente o que dizem respeito a vias, de acesso rápido a rodovias, como é o caso da rodovia AM070, e o povo costuma ver, costuma passar, costuma observar melhor. Mas tem também as unidades da OEA no interior, e isso a gente precisa falar, porque eu tive a oportunidade de visitar algumas unidades da OEA no interior do estado, e é aí que a gente observa como a infraestrutura é pré-requisito para que o conhecimento possa chegar a esses municípios mais afastados. Isso é uma grande vitória que eu acredito que a senhora comemora hoje também. Exatamente, a gente comemora inicialmente a construção da cidade universitária, que é um projeto, é um megaprojeto, que está sendo implantado aqui no estado do Amazonas, no município de Iranduba, as obras estão em andamento, já temos vários projetos sendo desenvolvidos para dar continuidade a esse projeto, e a exemplo da cidade universitária aqui em Manaus, nós estamos construindo 21 núcleos em várias cidades do interior. Alguns já entregamos, outros estamos prestes a entregar, só aguardando, temos cinco agora para ser inaugurados, só para encaixar na agenda do governador, e estamos continuando com os outros projetos. Então isso é muito importante, porque a gente vê que o governo, ele não se preocupa só com o item do que a população precisa, do que o nosso estado precisa. Nós trabalhamos na questão de segurança, na questão de educação, na questão de saúde, na questão daquele projeto importantíssimo, que é o projeto Viver Melhor, um projeto que tem um cunho social imenso, muito importante, que a gente dá uma condição de vida, melhoria de qualidade de vida para aquela pessoa que tem uma deficiência, para a família daquela pessoa que cuida daquele deficiente no dia a dia. Então isso são coisas muito importantes que o nosso governo tem feito, está dando continuidade a esses projetos que são importantes, e é um orgulho muito grande, porque eu atuo hoje como secretária da infraestrutura, na construção de hospitais, na construção de escolas, na construção dos núcleos da UER nos diversos municípios, na construção da própria cidade universitária, aqui atravessando a ponte, que fica no município de Iranduba, atuamos também na questão dos viários do interior, na questão dos hospitais do interior, enfim, é um orgulho muito grande estar frente a essa secretaria, mesmo pelos vários problemas pelos quais passamos, questões pessoais, questões financeiras, mas isso faz parte do desafio, e se fosse tudo muito fácil, eu acredito que não precisaria de uma secretária de infraestrutura, uma pessoa qualquer conduziria o trabalho, é um desafio, e pelo tempo que nós estamos à frente disso, a gente acredita que tem sido um saldo positivo. Acho que hoje a senhora também representa as mulheres, as mulheres que estão na linha de frente, de grandes desafios, esse é um enorme desafio, porque eu fico imaginando, por exemplo, essa semana o governador lançou o plano Safra, e anunciou investimentos na casa dos 360 milhões de reais, é muito dinheiro investido para alavancar a produção rural, e ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele joga nas suas mãos uma batata quente, dizendo, olha, a gente precisa de vicinais que têm que ser recuperadas para que essa produção rural seja escoada, a gente precisa de eixo estruturante, como é a M070, a M010, para que isso aconteça, e aí que a senhora pega essa batata quente, e se souber trabalhar, ou faz um purê, ou estraga de vez, né? Daí a responsabilidade enorme, né? Exatamente, não adianta você dar condições ao produtor de fazer a produção do que ele tem, o projeto para desenvolver, se você não tem como colocar isso para fora e atender o público externo. Então, essa é a preocupação também, mas foi um projeto formatado a quatro mãos, vamos produzir, vamos fazer os ramais, os vicinais, duplicando já agora a M070, e posteriormente fazendo a duplicação da M010 até o município do Rio Preto da Eva, e já vislumbrando uma possível duplicação até chegar em Itacoatiara. Então, não adianta você pegar o investimento e jogar na produção, se você não tiver os meios necessários e suficientes para que você possa ir com essa produção. Mas isso tudo foi visto, foi estudado, planejado, e o secretário, o Sidney Leite, está de parabéns pelo projeto que ele fez, já conversamos, vamos ver de que forma nós vamos trabalhar em conjunto para que a gente possa exatamente viabilizar esse projeto tão importante que foi lançado por ele e pelo governador José Mello. Muito bem, você que está ligado com a gente, eu estou conversando com a secretária de Infraestrutura do Estado, Valdívia Alencar, nossa convidada de hoje, secretária que comemora seis anos à frente da CEINFRA, é uma mulher e que tem batalhado bastante para levar adiante essas obras, você que está em casa, liga, participa também do Agora, o programa da sua comunidade, secretária que está recebendo ligações, pessoal parabenizando, pessoal falando também, agora que a gente tocou no assunto das obras do interior e das obras estruturantes, ramais e vicinais, como o nosso programa chega no interior, e principalmente nessa área metropolitana aqui, onde a gente tem uma produção rural intensa, Iranduba, Careiro da Vazia, Careiro Castanho, Manaquiri, Manacapuru, o pessoal está ligando e perguntando em relação às obras desses ramais e vicinais, que dão acesso a comunidades rurais importantes e grandes produtoras, como é que vai adiante essas obras? Bom, essas obras serão feitas da seguinte forma, o secretário de produção, Sidney Leite, ele vai dizer quais são os ramais, o que eles produzem, em que quantidade, e priorizar aqueles ramais que serão iniciados primeiramente. Onde tem mais produção. Onde tem mais produção, ele será atendido primeiro, dentro de um cronograma, de um planejamento, porque senão vai ser feito de imediato, tudo num só mês, num só ano. O governo tem quatro anos para trabalhar, agora já estamos no meado do ano, temos três anos e meio, para que a gente possa fazer esse planejamento e já executar. Então, à medida que ele for passando, eu estou com esse ramal no Manaqueria, ele produz isso, nessa quantidade, atendendo as famílias, portanto, essa é a prioridade. E nós vamos começar desenvolvendo os trabalhos, os projetos, e posteriormente executando as obras do ramal. Mas essa prioridade vai ser dita, vai ser repassada, através do secretário da produção. A gente também, no momento em que a gente fala de integração do Estado do Amazonas, e uma coisa que eu acredito que a senhora também deve compartilhar da mesma opinião, a gente observa esse eixo viário, que sai de Manacapuru, e consegue hoje, por uma ligação rodoviária, chegar até Itacoatiara. E eu julgo isso como o eixo mais importante que a gente tem dentro do Estado do Amazonas, que liga a região do Solimões ao Baixo Amazonas de uma maneira muito rápida e efetiva, que precisa de um olhar especial da infraestrutura. É claro, a M070 está sendo duplicada, mas a gente tem a rodovia M010. O que está previsto para essa rodovia? Olha, a M010, ela foi concebida no ano de 1965. Então, eu tive sábado caminhando nela até Itacoatiara para perceber os problemas, porque nós estamos fazendo um serviço de recuperação dessa rodovia. Mas a gente percebe que até o Rio Preto da Eva tem um fluxo muito grande de veículos, de cargas também. Então, está planejado pelo nosso governo ir fazer a duplicação de imediato nessa rodovia, saindo ali da barreira, que é o Cronuto 17, até o município do Rio Preto da Eva. Fazer essa duplicação, o projeto já está sendo desenvolvido, ele está sendo feito pela região metropolitana e a partir daí fazer a implantação da obra. Então, estamos trabalhando no projeto e depois fazer a execução da obra, isso tudo via região metropolitana. E no segundo momento, estamos discutindo a possibilidade de se fazer do Rio Preto da Eva até o município de Itacoatiara. Sábado, quando eu percorri, eu vi que a estrada realmente tem trechos que ela está muito ruim. Nós já temos uma empresa trabalhando nos trechos, anotei os quilômetros que tem a quantidade de buraco maior, reuni, quando eu voltei no sábado, liguei para a empresa de lá de Itacoatiara, marquei reunião na segunda, reunimos, estão colocando mais equipes em campo para que até o momento da implantação desse projeto, da duplicação, a gente tenha uma condição trafegável com segurança, porque o Estado não pode deixar uma estrada dessa importante abandonada. Então, o governador demandou com urgência para que nós tomássemos todas as providências. A CINFRA, na questão do melhoramento desse tapa-buraco, dessa recomposição, e a região metropolitana no desenvolvimento do projeto e futuramente a construção dessa duplicação da via. Como é que está o trabalho da CINFRA no interior, no que diz respeito às parcerias com as prefeituras para a recuperação, por exemplo, da área da sede dos municípios, que é sempre uma área prioritária e que precisa, às vezes, de um recapeamento, de um tapa-buracos, e isso, eu acredito, ser muito importante até para a qualidade de vida da população desses municípios. É verdade. Nos nossos 62 municípios, você viu que o governo do Estado fez uma parceria com a prefeitura onde se está fazendo esse recapeamento em alguns tapaburais em algum bairro, aqui na prefeitura de Manaus. E no interior do Estado, a CINFRA, o governo do Estado, através da CINFRA, mantém convênios com várias prefeituras. Salvo algum engano, com 32 prefeituras, hoje, nós mantemos convênios no sentido de fazer melhorias, quer seja de calçada meio fio e sarjeta, quer seja de ponte, quer seja na revitalização do sistema viário. Nós temos, por exemplo, em Vira, que nós fizemos um convênio com o prefeito Ivon e ele está trabalhando arduamente no sentido de deixar a cidade toda recuperada e toda arrumadinha, como ele mesmo fala, que ele quer a cidade dele bonita. Então, nós temos feito esse trabalho de parceria com as prefeituras e aquelas prefeituras, por qualquer problema inadimplência ou algum outro aquisito, a gente faz a licitação, trabalha com a administração direta através de um processo licitatório, fazendo a recuperação do sistema viário. Além da sede do município, o governo do Estado também trabalha em algumas comunidades, fazendo o acesso, fazendo a pavimentação da cidade, como, por exemplo, nós estamos trabalhando, eu tive sábado, lá na cidade do Novo Remanso, que é uma comunidade no município de Itacoatiara, que nós estamos trabalhando no acesso e já tínhamos anteriormente trabalhado nas ruas dessa comunidade. Então, nós temos atuado em vários municípios e aqueles municípios que não receberam esse benefício, já estamos levantando quais os que não foram contemplados nesse governo agora, para a partir do próximo ano entrar num planejamento para que a gente já possa identificar o recurso, o montante que eu vou precisar para tornar essas sedes todas organizadas. A senhora falou de planejamento, às vezes é difícil ter esse planejamento antecipadamente por conta do gestor municipal que às vezes não entrega ali uma necessidade de obras e quando vem solicitar a cidade já está numa situação complicada. Eu pergunto isso porque tivemos agora uma grande cheia em que boa parte das cidades que estão localizadas aí nas calhas de rio ficaram completamente alagadas e que precisam de uma reestruturação do sistema viário e que por falta de planejamento acredito que só ano que vem há termo de convênio, não é isso? Exatamente. Eu posso citar aqui como exemplo de imediato o município de Humaitá que nós revitalizamos a sede do município e chegou um momento que a empresa teve que parar o serviço porque o rio encheu e inundou algumas ruas. Então as ruas que ele não tinha trabalhado ainda dentro desse projeto ele vai poder executar e as ruas que ele já tinha trabalhado através de asfalto e não o concreto nós vamos ter que rever a situação para ver que tipo de trabalho poderá ser feito dentro desse contrato ou dentro de um planejamento para o próximo exercício. Mas o governo do estado é lógico que ele ouve o prefeito, o governador marca reunião com os prefeitos para trazer a demanda do seu município mas a gente não atua só nessa questão ouvindo o prefeito a gente recebe demanda dos líderes comunitários dos produtores dos vereadores enfim da comunidade como um todo e essa demanda que a gente vai recebendo a CINFRA faz um planejamento para encaminhar sua equipe de topografia encaminhar os seus técnicos para averiguar qual o tamanho do problema e a partir daí a gente faz um planejamento foi assim que aconteceu nos anos passados e assim nós vamos trabalhar nesses próximos anos então onde nós estamos trabalhando vamos fechar concluir os serviços e identificar as novas demandas que eu já recebi várias demandas de produtores de vereadores enfim nós estamos com essa demanda já estou marcando equipes para a partir do próximo ano já visitar esses municípios para identificar o custo levar o governador para ele ver o tamanho do problema para ver de que forma nós vamos planejar qual a cidade a gente começa primeiro muito bem estou conversando com a secretária Valdívia Alencar secretária da CEINFRA a Secretaria de Estado de Infraestrutura hoje comemorando seis anos à frente da pasta com muitos desafios pela frente aliás vai comemorar esses seis anos em algum canteiro de obra por aí? pois é foi o que eu fiz agora de manhã cedo você tinha me convidado para vir aqui conversar um pouco e eu passei em uma obra passei muito rápido porque eu pensei se eu vou para a televisão eu não posso ir feia não posso ir suada e não posso sujar de barro então eu fui numa obra assim que não tinha muita poeira e passei lá rapidamente e estou aqui com você e hoje eu quero realmente dedicar o meu dia a estar nas obras que é uma coisa que eu amo de paixão estar no meio dos trabalhadores conversar com eles ouvir às vezes a gente ouve até problema particular pessoal e a gente tenta ajudar fazem pedidos para que a gente que está no governo possa ajudar de alguma forma eu absorvo esses pedidos anoto, corro atrás ajudo, levo resposta então é isso que eu gosto de fazer eu prefiro muito mais estar nas obras no canteiro das obras do que propriamente propriamente dito dentro do gabinete no gabinete a gente recebe os vereadores os prefeitos os deputados estaduais federal enfim a gente recebe todo o pessoal que precisa conversar com a gente no sentido de levar uma outra demanda mas esse dia em especial 19 de agosto eu quero dedicar o meu dia realmente a estar junto com aquela moçada que realmente pega na massa e que faz acontecer e que faz o nosso nome lá para a placa porque na hora que você chega numa obra que você vai terminou você vai inaugurar você não faz ideia do que a gente passou no início os trabalhadores a luta agarra o trabalho o empenho a dedicação de fazer o melhor aquelas cobranças aquelas exigências e o pessoal termina junto com a gente sofrendo um pouco para que no dia da inauguração o governador chegue lá de Serra Plata feliz tudo funcionando sem nenhum problema sem vazamento água funcionando esgoto, energia enfim e isso tem uma equipe muito grande por trás disso aí é que nem nós estamos aqui falando agora tem uma equipe muito grande atrás de você fazendo com que tudo aqui aconteça é na mesma forma as obras acontecem dessa forma e eu gosto de estar lá cedo sete, sete e meia da manhã já estou com o pessoal das obras eu costumo sempre tomar um cafezinho lá na Avenida das Flores onde a gente chega muito cedo eu saio da minha casa direto para lá sigo o prêmio 070 e devo fazer todo esse percurso hoje para comemorar esse dia fazendo mesmo o que eu adoro fazer que é esse contato esse contato esse convívio com a população que trabalha na obra para a gente saber melhor quais são os problemas de cada um às vezes até um problema que o engenheiro não enxerga ou que eu que passo rápido na obra não enxergo e o trabalhador vem e informa ou secretária aquilo ali ou doutora aquilo ali e passa para o engenheiro e a gente termina trabalhando em conjunto para fazer a coisa sair perfeita fazendo direito aquilo que é público fazendo direito para a gente fazer uma única vez não ter retrabalho não ter perda de material não ter perda de mão de obra enfim empregar melhor os recursos que nos são liberados para executar a tal obra secretário obrigado pela presença aqui no programa em nome da equipe do programa agora e do grupo Ramaneve de comunicação eu lhe desejo uma excelente trajetória que bom que a senhora chegou a esses seis anos com muita coisa feita e com muitos desafios pela frente eu lhe desejo muito sucesso que Deus lhe abençoe ao longo dessa trajetória à frente da CEINFRA eu agradeço a você pela oportunidade de falar sobre o nosso trabalho mas eu quero fazer um agradecimento muito especial que é exatamente o corpo técnico da CEINFRA eu cheguei lá na CEINFRA sem conhecer a todas as pessoas e o meu maior desafio foi esse dar resultado nas nossas obras fazer as coisas acontecerem com o pessoal que eu tinha lá esse foi o maior desafio eu não levei equipe nenhuma para a CEINFRA eu usei todo o corpo que já estava na CEINFRA e as pessoas corresponderam e de uma certa forma devo a eles o fato de ter permanecido esse período e estar à frente dessa secretaria tão importante porque se eles não tivessem me ajudado não tivessem colaborado eu tenho certeza que os outros governadores ou o atual já teriam me trocado então essa vitória não é essa minha essa parabenização não é só para mim o bolo não é só para mim e eu quero dividir com todos os nossos colegas de trabalho da CEINFRA e as outras secretarias parceiras também de estar junto conosco nessa grande jornada muito obrigada eu conversei com o Valdívio Alencar secretária de infraestrutura do estado do Amazonas obrigado pela presença você de casa muito obrigado pela sua audiência fique ligadinho porque Márcia Lasmas está chegando com mais uma dica especial para você isso tem é tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose vamos ver o depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran eu fui ao médico fazer exames de rotina e ele percebeu que estava com uma leve perda de cálcio como eu tenho 43 anos acho melhor começar a reposição eu tinha visto na TV a propaganda do Calcitran e resolvi tomar depois de um tempo tomando eu voltei ao médico refizemos os exames e ele percebeu que essa perda tinha estabilizado até para evitar problemas futuros eu vou continuar tomando Calcitran viu Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia você que sofre com dores na coluna dores nas juntas comece hoje mesmo a tomar Calcitran mas preste atenção não tome qualquer cálcio ao chegar à farmácia exija Calcitran Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem eu disse Angélica e Farmabem Amaral é contigo muito obrigado Marcia Lasmar são 11 horas 28 minutos você de casa obrigado pela audiência de todos os dias no Agora o programa da sua comunidade sua ligação é muito importante nossa equipe de produção fica sempre a postos aguardando você falar com a gente transmitir aí do outro lado o que acontece na sua casa aí na sua vizinhança no seu bairro na sua rua na sua comunidade é sempre importante a sua participação direta com a gente pelos nossos canais de comunicação ainda hoje tem semanas premiadas fique atento tem o 21º sorteio nós já sorteamos aqui R$ 1.700 em prêmios tem muito mais o prêmio está acumulado em R$ 300 se o ganhador não chegar já vão ser R$ 400 então vale a pena ficar atento no programa da comunidade ainda vai ter sorteio hoje 11h29 vamos falar com o nosso repórter comunidade que está a postos hoje porque é um dia muito importante Fred Rocha bom dia pra você meu amigo de onde você fala hoje? muito bom dia Maria Augusto bom dia Marcia Lasmaia a todos que acompanham o programa agora é exatamente um dia muito importante para a fotografia o dia mundial da fotografia por isso nós viemos até o SENAC centro de informática aqui na da CIR Vargas na zona centro-sul da capital olha só hoje começa aqui no SENAC a semana da fotografia com exposições com palestras a gente acompanha aqui a exposição gol de fotografia que essas fotos foram tiradas durante a Copa do Mundo realizada aqui no Brasil fotografia também aqui é uma arte de congelar um momento da vida um momento não foi muito feliz para o Brasil mas aqui estão algumas das fotografias tiradas nós temos aqui dois espaços pedir para o repórter cinematográfico Gatos Vem me acompanhar porque nós separamos aqui também algumas máquinas bem antigas aqui e a gente vai falar também um pouco da história da fotografia como começou e também para os interessados vêm participar dessa semana da fotografia a importância o mercado aqui em Manaus e olha só observe essa máquina fotográfica que é de 1926 aí nas imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior e aí nós vamos mostrar aqui são máquinas profissionais e também máquinas aqui amadoras olha só essa aqui quem não lembra dessa aqui viu Amara Augusto Love daqui a pouco nós vamos falar um tampinho um pouquinho sobre ela e aí é o seguinte nós vamos conversar com os palestrantes com as pessoas aqui os profissionais que vão ministrar as oficinas daqui a pouco se fosse você não saia daí o programa agora vai para o intervalo e volta já já e aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto